o primeiro passo é clicar no joinha e depois no botão inscrever-se que fica logo aqui embaixo assim você não perde nada aqui no canal uma dica importante é não chegar até as sementes assim chegar até a semente para de ralar eu vou utilizar os ovos do tipo orgânico lembrando que a catayama tem um portfólio completo de ovos tem os ovos enriquecido com ômega 3 ovos orgânicos e ovos líquidos e ovos em pó mas isso vai ficar para uma outra conversa para o tempero eu vou fazer uma mistura com alguns ingredientes uma dica muito importante é que após o cozimento do macarrão é necessário você colocar ele numa água com gelo para interromper o cozimento para evitar que ele fique mole e grudento essa salada é refrescante ela pode ser servida geladinha a receita de hoje ela é oriental por conta disso eu vou mostrar os meus dotes utilizando rashi para comer muito saborosa vale a pena fazer aí na sua casa um beijo e até a próxima receita e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí